Gente, olha o Rafael ali atrás, ó O que que eu quero falar pra você? Financiamento coletivo do Mais Carnaval Você vai ajudar a gente, porque a gente tá ajudando você Sabe por quê? Acabei de falar com o Fernando Fernandes Você vai ver entrevista já já, mas antes de ver entrevista Abre a outra aba aí e bota assim, ó www.catarse.me Barra Mais Carnaval E a mágica tá feita Muito mais bombas, muito mais coisas boas E já entrou a vinheta, ó Quem pode, pode deixar os acomodados Que se incomodem Ei, 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 gente Olha com quem eu estou aqui Fernando Fernandes Então, a gente tá aqui no Youtube, provavelmente quem tá assistindo Viu um videozinho da prefeitura passando antes do nosso vídeo O que que você achou desse marketing novo da prefeitura? Para com o Carnaval Eu acho isso uma coisa surreal Uma coisa irreal Sem necessidade nenhuma O dinheiro que ele gasta com essas mídias negativas Paga dois Carnavais Quer dizer, eu acho que é um prefeito insensato Incoerente Ele foi eleito com o voto do povo E o Carnaval é uma festa alegre Que traz alegria pro povo E a maior mentira daquilo Que não traz receita pros povos da prefeitura Isso é uma coisa irreal Já foi provado por institutos Que a prefeitura arrecada bem Com a festa do Carnaval Carnaval é o maior centro de atrações do mundo É a maior festa popular do mundo Que agrega todas as raças, cores, etnia Posições sociais Não pode ser um prefeito Agora querer acabar com a melhor festa do Brasil e do mundo É, o que não gera receita, gente Pro Rio de Janeiro É igreja sem pagar imposto, né? E vem cá Vamos falar de Carnaval agora Propriamente dito Do seu Carnaval Da sua escola Nos últimos anos A galera tava esperando um mega de resultados Não 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 vimos tendo Resultados incríveis E a que você acha que se atribui A essa falta de top 1 ali Na marquete de São Pucay E do Caravila Bom, eu já melhorei muita coisa Já modifiquei muita coisa A Vila Isabel não é a Vila Isabel De um ano pra cá Ela é totalmente diferente, né? Eu participei das administrações anteriores Como diretor jurídico da Vila Isabel Mas eu tinha o meu modo de trabalhar Hoje nós temos um elenco muito bom Com os profissionais altamente qualificados Diminuímos bastante os custos desnecessários Que a escola tinha E eu acho assim O que falta, né? É o profissionalismo Pegar e transformar ali A cabeça de quem tá dentro da Vila trabalhando Isso demora um pouco Era uma coisa que você faz em um ano Isso é uma coisa que você vai fazer em três anos Modificar a razão da escola Mas qual ela precisa ter Sobreviver por ela se só Se você tiver um profissionalismo dentro dela Ela evolui muito E ela precisa disso Ela precisa ter profissionalismo Esse é o carro-chefe E vem cá Ano passado A Vila veio com o enredo de Petrópolis Isso Esse ano agora Vai vir sobre Brasília Ouvir boatos De que por trás da Vila Não está você aí comandando Existe um grande professor de Geografia Isso procede? Não, não procede Isso é uma verdadeira falácia É uma mentira E o enredo de Brasília Ele veio muito criticado Pela galera da internet Falaram bastante mal Apontaram Falaram como assim Brasília E tal Como que vai lá na Brasília Isso atrapalha vocês? O que vocês pensam Quando vocês veem essas críticas na internet ali? Eu achava que a pessoa deve fazer sua crítica Seu elogio Seu ponto de vista Só que primeiro eu acho que ela deve esperar sair a sinopse Sair o descritivo do enredo Que eu acho que isso Ela vai poder criticar ou não Então imagina você Você criticou o enredo Quando eu apresentar a sinopse Você fala Ah, não pensei que era isso Aí você vai ficar com a cara grande E outra coisa Eu sou um presidente Que jamais eu vou deixar Ter uma coisa da Virizabel Que prejudique ela A Virizabel Ela viveu os momentos Décimo lugar Décimo primeiro Décimo segundo Décimo primeiro E hoje ela é terceiro lugar Você acha eu como presidente Vou querer descer do terceiro? Pra mim agora só serve o segundo ou o primeiro Sim Eu não vou querer o prejuízo da escola Então as pessoas tem que entender Que esse enredo É um enredo De Brasília Mas nós vamos falar Diferentemente do enredo Que aconteceu Há tempos atrás Por outras escolas E vocês tiveram medo De escolher Brasília Nesse momento Que Brasília está Num momento crítico Assim quando você fala Em Brasília Hoje o povo já inflama É, mas na verdade Eu sei que nós Não estamos falando de política Mas associa Às vezes não associa Não, pode associar Que eu estou falando Da cidade Da criação Da estrutura Eu não estou falando Da política Da corrupção Da lava jato Eu não estou O enredo não é esse Não estamos sendo Um enredo crítico E falando em enredo No ano passado O samba As pessoas falaram Que foi ali O ponto fraco Para a escola O samba É uma coisa complexa Nós abrimos disputa Com os compositores Davi e Isabel Compositores externos Nós esperamos Que venha uma grande obra A gente procura sempre Ter o melhor samba Melhor letra Aquilo que cabe Dentro do enredo E o que teve De melhor foi esse Foi uma experiência Esse ano Não vai ser assim Esse ano Nós vamos lapidar E muito bem lapidado Se tiver que voltar Vai voltar Se tiver que refazer Vai refazer Porque na verdade A gente garante A plástica Nós temos um grande Carnavalejo Que é o Edson Uma grande equipe De carnaval Que é o Moisés E o Zinho Tem o Luiz Guimarães Que é o vice-presidente Também Que ele é um apaixonado Pela Vila Isabel Tem o Pedro Que é o financeiro Quer dizer Tem uma equipe Altamente qualificada O produto final É o melhor Para a vila Agora vem cá Quando você se estressa Dentro da vila E tal Você sai para tomar Uma cervejinha Você gosta de tomar Uma cervejinha Não eu não bebo Menina também Eu também não bebo mais Porque eu era um bebedor Eu fui campeão Da bebedeira Tanto que tive problemas Hoje em dia Graças a Deus Mas quando eu bebi Eu adorava A Itaipava A Itaipava Está dentro da vila Isabel A Itaipava Ela é patrocinadora Da vila Isabel Já tem mais ou menos Uns seis anos Que ela patrocina o carnaval Nós temos uma exclusividade Com a Itaipava Com a cerveja E os produtos Itaipava Você não quer dividir Esse patrocínio com a gente não Tipo, eu ia falar Ah, pra Itaipava Mas carnaval Tá chegando aí O negócio do patrocínio Só não pode botar Aline arriscado no meu lugar Mas Aline Rolou isso Não rolou Isso é mentira Não tem nada a ver Que o negócio de três bilhões Da Aline Isso tudo é uma mentira Que não faz sentido nenhum A Aline não veio nem por isso Ela foi convidada por mim A gente sentou De três, quatro nomes A gente procurou Juntar o útil e o agradável Como é que é o útil e o agradável? A Itaipava Foi uma empresa Que sempre nos ajudou Mas não teve peso De botar a Aline Com a Itaipava Eu acho que ela vai ser Uma rainha mais participativa Ela mora no Rio A gente precisa de participação É o que a gente espera da Aline Carinho com a comunidade Tratar todo mundo bem Respeito com as pessoas Aqui a Vila Isabel Ela exige isso Porque essa história Pegou mal pra ela Então ela já chega Ela já chega ferida Errado Errado A Aline Coitada Ela não teve É inocente Não tem patrão Não tem nada Que a Itaipava comprou A vaga da Aline Isso é uma mentira Sem vergonha E a Sabrina Gente A Sabrina Tava na escola Todo mundo Quando fala em Sabrina A Satu Associa a Vila Isabel Ela ficou há muitos anos E vice-versa E parecia ser um casamento maravilhoso Porque a Sabrina Sempre fazia Esse desfile dela Na Vila Isabel Um evento Realmente E de repente Depois do carnaval Estávamos em casa Ali Teclamos Todo mundo Um com o outro E de repente Uma bomba E a Sabrina Saiu Veja bem Nós fizemos várias reuniões Até pra chegar Nesse consenso Chegamos à conclusão Que a gente precisa mudar Sabrina está na escola Há 11 anos É uma pessoa querida Na escola Sempre tratou Todo mundo com carinho Com respeito Não tem nada Que falar dela Que reclamar dela Mas eu acho Que a Vila A Vila Se ela chegou hoje Ao terceiro lugar É que ela precisa Ela precisava Ter uma oxigenação Uma mudança Logo a Sabrina Porque a Sabrina Tem aquele negócio dela Que quando Eu nem conheço a Sabrina Mas parece que a gente é amigo Ela é carismática Mas cara Isso aí é o seguinte Teve a mudança É uma mudança saudável Falei com a irmã dela A Karina Tudo muito Muito bem feito Não teve nada Não teve agressividade nenhuma Então eu acho Que as coisas Foram trocadas De maneiras Educadas Com calma Entendeu? Então saiu todo mundo na paz Na paz Com dignidade Eu acho que É muito importante Você respeitar as pessoas Então eu te desejo Toda a sorte do mundo agora Para esse próximo ano Que o enredo dê certo E gente Eu estou sendo bonzinho Porque depois tem gente Que fica falando por aí Que eu sou muito bandeira branca Não sou Mas eu acho que a gente Tem que apurar as coisas Vim perguntar para as pessoas Deixar as pessoas falarem E a gente está aqui Para falar a verdade Comenta aqui embaixo O que vocês estão achando Comenta o que vocês acharam Da verdade De Fernando Fernandes E te vejo na próxima Se inscreve no canal Beijos Tchau No alto da cena Na passarela Você quer saber E te vejo na próxima E te vejo na próxima